A Bíblia diz que nem sempre nós devemos estar por cima, porque o pior problema é que nós crentes somos sábios, nós temos a unção da Espírito Santo, mas muitas das vezes nós perdemos um pouco da nossa notoriedade, porque nós nos exaltamos por causa do nosso conhecimento, nós temos o corpo muito semelhante, às vezes eu sofri dentro das pessoas, tempo desse eu fui ali de um monte de rapaz, antigamente eu tinha preconceito, mas depois que eu me converti eu atendia na Valor, eles estavam todos atuados, eu falei, Nicolai, vai no celular, vou lá evangelizar esses jovens, não pai, eu sou muito drogado, você vai apanhar lá, vai não, eu vou, eu não sei como é fumar, agora eu preciso escrever, vou, vou não pai, vai sim, vou não, vai sim, vamos lá, pai, mas tem bastante lá, tá fumando, tá bebendo, tá com cachaça, tá tudo na boca, o cabelo daquele, né pai, os três povos da altura, ele perdeu esse pijama, coisa assim, né, parece aqueles, aquelas águas, aí, aí, aí eu fui lá, resultado, essas pessoas, são as pessoas mais carentes das pessoas imagináveis, são pessoas que não tiveram oportunidades, às vezes, são pessoas que só querem um abraço, só querem uma palavra, mas nós temos quatro julgados, às vezes uma pessoa jogada na calçada, as pessoas passam longe, sabe por quê? Porque os crentes não tem tempo mais, os crentes não tem tempo mais, nós não temos tempo para almoçar, não temos tempo para conversar com ninguém, nós solvamos superficialmente as coisas, nós não temos tempos para fazer um agrado para uma pessoa, só uma bradeza, nós não temos tempo, nós não temos tempo para a família, nós não temos tempo, nem para tomar água, estou trabalhando, mas o pior de tudo, meus amados, é quando nós começamos a perder o tempo para Deus, a igreja começa a ficar difícil, o que mais afasta a questão das igrejas, é reparar os problemas dos outros, isso afasta, eu não estou acusando, eu mesmo, já reparei o problema de pessoas, que é cheio de inculto, várias vezes na minha vida, e de uma igreja grande, provavelmente eu estou cheio de inculto, porque estava muito triste com um grupinho, o fim é que só queriam ser, como eu disse, depois tudo deu certo, então, o mais difícil da vida cristã é quando nós perdemos o tempo para Deus, como eu disse uma vez, eu não tenho ido na igreja, porque eu não tenho motivação, eu não tenho motivação, eu não tenho motivação, o pastor nunca vai no grupo, eu não tenho motivação, porque aqueles jovens lá, eles são muito atrasados do tempo, eu não tenho motivação, aquela pessoa lá não sabe atender, eu não tenho motivação, porque aquele sonor não dá legal, o jovem lá, ele toca música em ré, ele toca o dom maior, melhor que acontece, ai, eu não tenho motivação, não dá porque, porque aquele pastor lá não me comprimenta, mas meus irmãos, nós não devemos ter motivação, nós temos que ter compromisso com Deus, e quando nós temos compromisso com Deus, o Espírito do Senhor nos dá motivação, a qual estamos esperando, Mas aqui Lucas O anjo Gabriel Ele anunciou A vida de Jesus Maria não compreendeu